Olá, estamos aqui novamente no aeroporto de Campinas, aeroporto de Viracopos, dessa vez estamos indo para Florianópolis. Vamos iniciar nosso embarque. Aqui o embarque é feito por número da poltrona, para poder organizar melhor a entrada na aeronave. Um quarto a Augama, a uma ilustrada, um mês de mairinto, até o fim da Sáquita, o qual é a Estrela, que é a localização. E como que você vê aqui o mesmo e o que você vê aqui é que estou fazendo aqui. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL